E salve, salve galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal No episódio de hoje vamos ter esse confronto contra o Real Madrid Vamos ter o confronto com o Real Madrid E tô na expectativa de um jogo bem eletrizante, né? Como é sempre com o Real Madrid, né? Então, a gente, pra quem não sabe, a gente tá na semana Dois vídeos por dia, né? Durante uma semana, né? Devido a gente ter batido a meta de ser inscrito Então, já tô lançando a próxima meta, né? Que é mil inscritos Que assim que bater os mil inscritos Eu comunico e a gente vai ter a semana De três vídeos por dia, durante uma semana, né? De uma segunda a outra E é isso, né? Ajuda a bater a meta Que eu vou proporcionar entretenimento para a gente assistir Então é isso, né? Vou para esse confronto contra o Real Madrid Jogo na Inter, né? Jogo todo Vai ser um jogo só, né? Porque vai ser o jogo na Inter E geralmente as partidas duram em 15 minutos E vamos pra cima, gente E vencendo aqui A liderança pode ser assumida Ou não, né? Quem vencer Pode ser o líder do campeonato E sem mais enrolação Vamos para o jogo Então, sim, tem clássico Tem time titular Time titular descansado Aparece em jogo O Real Madrid O Real Madrid vem com time titular também, né? Realmente, né? Jogo difícil Quem eles contrataram de diferente da temporada passada Só a Scrinia Não lembro se a Scrinia estava ou não jogou Mas de cara nova só a Scrinia Do nosso lado flipong, né? Patera à direita ali Tô pra trazer um zagueiro Mas por enquanto Nada de ir pra frente A contradação do zagueiro Que será Guardiou Vamos ver aí o que vai dar Ele tá no United, né? Se o United aceitar a próxima proposta Que eu já mandei uma Eles se recusaram Agora eu vou mandar outra proposta Então Tempo limpo Confronto em casa Vamos em busca de esses três pontos Contra o Real Madrid Simbora Opa que hoje promete Duas grandes equipes Expectativa de um grande jogo Não tem como deixar de ver esse jogo com a gente Fique ligado Pra você ligado na EA Sports Falamos ao vivo do Estádio Dela Cerâmica Eu sou Gustavo Villani Tô aqui pra narrar tudo pra você Com os comentários do bom amigo Bom comentarista Caio Ribeiro La Liga Santander tá chegando ao vivo pra você Daqui a pouquinho a gente acompanha junto Todos os lances Vila Real E Real Madrid O Vila Real vem com moral hoje Fez uma boa estratégia Inclusive foi melhor que o esperado Já que a maioria apostava no empate Agora tem que usar essa confiança Pra encaixar outra vitória nesse segundo jogo Vila Real tá pronto pro jogo Olha só Escalado Confirmado Esse é o Real Madrid Muita pressão na bola pelo campo todo Forçando o erro do adversário Geralmente é assim Caio E acho que eles não tem que mudar agora É o que indica a escalação E o que vem dando certo na equipe Vamos estadio da terapia Isso é o que vem aqui Vamos estadio da terapia Vamos estadio da terapia Toca na bola o Real Madrid Já tá valendo Já tá valendo Começa o jogo Sobre o travessão Que bomba Modric Bola com o Valverde O Real Madrid tem espaço Pra jogar na beira do campo Atenção Valverde com ela Interceptado Era bom o lance Aqui Sobre o Vila Real O último jogo deles Terminou em vitória No confronto Com o Atlético de Madrid Foi 3 a 1 Eles se impuseram Na casa do adversário E não foi uma vitória Que convenceu não Hoje eles pegam uma pedreira Então eu acredito Mais num empate Dessa vez Escanteio cobrado Na área Pressão Bom corte Recupera a bola No ataque Chicotada De primeira Gol De graça Oferecido de bandeja Olha isso De novo Caio Fácil Fácil Não tinha como perder Essa Aí facilitou O gol completamente Escancarado Não tinha como perder Saída de bola Do Vila Real Que está atrás No placar Quero ver a reação Marcos Fiorenti Vinícius Júnior O Real Madrid Atenção Desce pro ataque Bola em profundidade Gol Aberto Livre com o gol Oferecido Olha isso De novo Caio Fácil Fácil Não tinha como perder Essa Aí facilitou O gol completamente Escancarado Não tinha como perder Para recomeçar o jogo 2 a 0 No placar Estão me avisando aqui Tem gol no jogo Do Barcelona Então Guga Foi o primeiro gol Do Barça Foi gol de craque Anota lá que é dele Ansu Fati E foi um gol candidatíssimo Ao mais bonito Do dia Com direita Enfileirar a defesa Agora está 1 a 0 No placar Com 24 minutos De partida Plantão esportivo Natália Lara Crack Valeu Embapê Para fazer Deu na trave Gol Palmas de pé Para você Que chute Foi esse Não é para qualquer um Que voleio Foi esse Caio Voleio sensacional Qualquer outro jogador Ia tentar dominar Essa bola Ele começa o jogo O Vila Real Se anima Dá um gol Do empate Cruza Buscando Saca Na área Ah não Perdeu a chance Benzebá Entra bem Desarma Bola para fora Arremesso marcado Saca Recebe Sam Maxman Grande Desarme Para acabar Com o ataque Chance De contra-ataque Tô de olho Perdeu a bola Desperdício Contra-ataque Atenção Tem gol No jogo Do Barça Quero ouvir É mais um gol O segundo Do Barcelona O placar agora É de 2 a 1 Faltando 5 minutos Para o intervalo Obrigadíssimo Natália Lara Sam Maxman Recebe Bola no parejo Arbitragem Confirma Mais um minuto De jogo Daí O apito Final Final Do primeiro tempo Tem toda a segunda etapa Por vir 45 minutos Finais Vamos nessa O Vila Real Volta do vestiário Atrás No placar Por um gol Belo drible Deu bobeira A marcação Cortou Da ponta Para o meio Voa o goleiro Para fazer a defesa Os torcedores Se animaram Com esse escanteio Vila É uma boa chance Para o gol de empate Levantamento Saca Na área E a contratação Do excepcional Toni Kroos Foi confirmada Ele foi Para o Aston Vila Achei uma boa Contratação Vila Ele invade Sozinho Estava de olho Modric Pega o goleiro Boa defesa Bateu o escanteio Escanteio curto Modric recebe Atenção Tem chance De contra-ataque Que bola Enfiada Saca Gol Ele empata O jogo Eram dois gols De desvantagem O time recuperou A bola E partiu Em velocidade Para o contra-ataque E depois Veio um canudo A média distância Que saiu Uma bomba Não tinha como Defender Esse é o tal Do futebol O jogo está empatado Que reação É essa Sem falta Retoma A posse de bola Dentro da área Corajoso La Liga Santander Em breve Mais um jogo Ao vivo Na EA TV Vila Real Contra o Raio Valecano Eu vejo qualidade Nos dois elencos Por isso A expectativa É a melhor possível Vem Benzema Carregando a bola Terço final O campo De ataque Dá pra tirar O empate Do placar Nesse escandeio Será? Quero ver Sobe a placa Tem alteração Vem Benzema Vem o escandeio Do Modric Vem o mau escandeio Direto pro goleirão Lautaro Martínez Valverde com ela Cruzou mal Bola interceptada De graça Pra defesa Bora com o Saka É agora Pro gol Gol Reação histórica O time não se apate Com a goleada E vai buscar Nesse gol Eu destacaria O posicionamento Tava no lugar certo Na hora certa E a queima roupa Não tinha como perder Vai recomeçar Tem bola pra rolar Que grande fim de jogo Conseguiram ficar à frente No placar Na reta final O futebol ao vivo Está em casa Na EA TV Não perca a nossa programação Do mundo da bola Dois times qualificados E a promessa De um bom jogo Valeu a pressão Intercepta no ataque O cruzamento Vem de graça Pra defesa Saída tranquila Por ali Falta pouco Pra acabar o jogo Vitória parcial Em casa Pra festa Na arquibancada Placar apertado Caioba Tem que girar a bola Jogar com calma Não dar espaços Pro adversário Nesse finalzinho De jogo Se surgir um espaço Uma chance No contra-ataque Aí verticaliza Acelera o jogo Pra tentar abrir 4x2 no placar Parou, parou Atenção Substituição E 10, Rodríguez Entrará na cancha Com o 14, David Neves Escanteio o cobrado Atenção O corte é meia-bomba Veio do cruzamento Segue o perigo Pode sair o contra-ataque Eu quero ver Não vale mais nada A chance era boa Mas não estava Em condição legal Confirmado Mais dois minutinhos Pra bola rolar É falta E é falta Duro Ele exagero Cartão amarelo Caiu Era pra amarelo Sim Cartão bem aplicado 44 minutos Vai subir a placa De acréscimos Festa Para o apito final Pra vencer Em casa Acabou Olha, Buga Te confesso Que até eu Estou surpreso Com o desempenho Desse time Até agora 100% De aproveitamento Dois jogos E duas vitórias O Caio Acho que ele Nem brilhou Tanto assim Mas eu quero Te ouvir Amigo Então galera A gente fechou A contratação Do zagueiro Aqui Ele A princípio Ele vai chegar No time 2 Aí eu vou pegar O Vai ser até estranho Que eu falar aqui Vou pegar o Pinto E vou botar Na lista de empréstimo E vamos ver Qual vai ser Do Pinto O nome do cara É Pinto Vai que eu posso fazer Então é Guardiol Guardiol Gabigol Zagueiro Aí chegou Pra reforçar A zaga Espero que ele Faça Boas Jogadas Bários jogos Sem sofrer gol Paguei 74 milhões No zagueiro Sim paguei Poderia não ter pagado Essa grana toda Mas ele chega Pra ser Titular do time 2 É uma excelente Contratação Titular absoluto Caso queira Talvez É um grande jogador Geral 834 Ele é Do nível Do point Do point Mas aí Como eu falei Ele chega Pra jogar no time 2 Aqui ó Vou deixar ele aqui No banco Salmon Salmon Vai Vai ser titular Sobre o time 1 E é isso Aí eu vou emprestar O pin Vai ser emprestado Aí Depois ele volta Então galera Chegamos no final De mais um episódio A gente assumiu A segunda colocação Atlético de Bilbao Líder Tá Tá com Ele não sofreu gol Até a instante Nesse exato momento Ele não sofreu Nenhum gol A gente tá em segundo O Barcelona Tá na cola aqui Ruim né O Barcelona Sempre É uma pedra no sapato Eu não consigo vencer eles E eles não podem Tá grudado em mim Porque senão Não descarro Então é isso Se você chegou Se você chegou Até aqui Se inscreve no canal Para não perder os próximos vídeos Aproveita que a gente Tá na semana Dois vídeos por dia Né Nesse Segunda e terça Foram jogos Bem truncados Foram Hoje mesmo Teve dois clássicos Eu optei por deixar Os clássicos Na íntegra Como que o maior De costume No canal Então é isso Agradeço a todos Que chegou até aqui Valeu Falou E até a próxima Eu fui